A CIDADE NO BRASIL Eu sei, mas... Mas onde é que eu ponho isso aqui? Eu já te disse que não sei. Não sei onde. Escuta, Kiko. A sua mãe tem maletas? Que lhe importa? A dona Clotilde tem. Não vou me quebrar nada, hein? Eu volto já. Jovens, o que você está fazendo? Estou ajudando o seu Madruga a empacotar todas as coisas dele. Quer ajudar? Falou e disse! Bacacinha! Quanta porcaria guardada, hein? Olha, Chaves! Vem cá! Olha só! Um álbum de fotografia do seu Madruga. Olha, olha, olha. Aqui está o seu Madruga em trajes de banho. Em trajes de banho? Como é que você sabe o que é ele? Pelas canelas finas de sabiá. Mas ele está plantando bananeira. Não, não está plantando bananeira nada. São as pernas, olha. São as pernas! Oh! E olha, tem costelas de leitoa malnutrida. Chaves. Quem lhes deu permissão de ver isso? Foi o Kiko que pegou. Seu Madruga, é que... É que queríamos ver as fotos de quando o senhor era moço. Não seja bobo, Kiko. Quando o seu Madruga era moço, ainda não tinham inventado a fotografia. Espera aí. E quantos anos você acha que eu tenho? Todos. Oi, Chaves, não seja besta. Seu Madruga tem... Quanto muito? Uns cinquenta e tantos. Cinquenta e todos. Está muito enganado, viu? Eu estou na casa dos quarenta. Não, 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 não. Estamos falando de idade e não de peso. Veja aqui, olha. Aqui o senhor parece uma múmia tirando pijama. Só que ainda não tirou todas as ataduras. Faltam as das mãos. Mota. É que aí eu estou de boxeador. E nós, boxeadores, usamos faixa debaixo das luvas. O senhor era boxeador? E dos bons, Chaves. E dos bons. Eu fui campeão dos bairros no ano de mil novecentos. E que te importa? Eu era pluma. E continua. Estou falando de peso. Eu era peso pluma. Mas socava feito mula. Com as patas? Estou falando de força, Chaves. Estou falando de força. Eu vou te mostrar. Não, não, não. Vou te mostrar uma coisa. Olha, com estas luvas, eu ganhei a coroa. Eles pagavam com velhas? Como é que retina? Me refiro à coroa do campeonato. Deviam ter visto que luta. Eu caí seis vezes, mas o outro caiu sete vezes. E de raiva, ele caiu oito vezes. O quê? É que ele teve um desmaio, sabe? Muita gente comentava que eu parecia o Éder Jofre. O senhor tinha cheiro de enxofre? Ai, Chabinho, não, não. Eles diziam que eu me parecia com o Galinho de Ouro. Você não viu o Galinho de Ouro em sua última luta com o Rachamundo Lewis? Com quem? Rachamundo Lewis. Na última luta, o Galinho de Ouro, você não viu o Chaves. Eu nem sabia que ele estava irritado. Cala a boca, Chaves! Vai, continua contando, vai, se mandou. É assim, é como eu estava dizendo. Até mesmo o Ralph Zumbano queria me dirigir. O senhor era uma lambreta? O Ralph Zumbano é treinador de boxeador. E ele me queria no seu celeiro. Achou o senhor com cara de vaca? Mais cara de vaca tem você. Tá bom, mas não se rite. Oi, Chaves, se você não entende, cala essa boca. Fica quietinho, com a boca fechada. Mas, seu Madruga, o que aconteceu quando chamaram o senhor de cara de vaca? Pra falar a verdade, eu... Ainda bem que é uma criança. Porque, senão, eu te mostrava como é que eu soltava um cruzado de direita. Assim, ó. Gancho pra baixo, gancho pra cima e... De direita. O peso pluma vence o peso elefante. O peso pluma vence o peso elefante.